Olá meninas, tudo bem? Como vão vocês? Estou bem, graças a Deus, espero que vocês também, né? E o meu filme, o vídeo de hoje, né? Não filme, o vídeo de hoje é mostrando as minhas bolsas, as minhas bolsas do momento. Aquelas bolsas que a gente gosta, né? Que usa naquelas ocasiões mais especiais, né? Então, eu vou mostrar a vocês quais são as minhas, ok? Quando eu vou viajar, né? Então, eu tenho uma bolsa que eu adoro, pra botar coisas pequenas, assim, material de maquiagem, cabelo, né? Coisas pequenas, eu não gosto de botar na mala. Então, eu tenho de mala de mão e boto todas essas coisinhas, né? Pastas, escovas de dentro, material de maquiagem, né? Boto aqui dentro, esse aqui, da Louis Vuitton. Que me acompanha em todas as minhas viagens. E ela tem um tamanho médio, né? De mão, pra vocês verem, mais ou menos, com o maior tamanho dela. E eu coloco aqui todas as minhas maquiagens que eu preciso na viagem, né? Onde eu vou. Produto de higiene pessoal, dos dentes, perfume, né? Todas essas coisas eu não gosto de deixar na mala. Então, eu boto aqui dentro. Então, é muito útil, né? Pra quando vai viajar ou fazer um passeio na casa da amiga, colocar pouca coisa ali dentro. Então, é muito prática essa bolsa, eu adoro. Uma outra também, que eu gosto muito, é essa aqui da Gays também, que é uma bolsa de mão, da Gays. Né? Que eu uso também, às vezes, pra sair. Deixa eu mostrar pra vocês. Com o efeito dela. Então, gosto dela porque ela cabe bastante coisa também. E é muito prática. E é linda, né? Eu só adoro também, eu adoro. Uma graça essa bolsa. Uma outra bolsa, que eu uso se tenho um compromisso durante o dia, uma coisa mais especial durante o dia, né? Que eu tenho que sair. Então, eu gosto de utilizar essa aqui, também, da Louis Vuitton. Que é um alumínio. Ela fecha assim. Não, ela abre assim. E pra fechar é assim. Pro outro lado. Pra esse lado aqui. E é uma boa essa bolsa. E eu uso ela pra momentos mais especiais. Mas eu não entro o dia. Adoro ela. Pra sair no dia a dia normal. No mercado. Então, uma coisa simples. Eu utilizo essa aqui também, que é um mimo. Adoro essa aqui. Ela é pequenininha, prática, né? Bota só meus documentos, um pouco de dinheiro, uma telefone. Um batonzinho, né? Não muita coisa. E vou pra rua resolver as coisas com ela. Essa aqui que me acompanha normalmente no dia a dia. Diário. Me acompanha muito mais essa aqui. Porque eu não deixei de usar a bolsa grande no dia a dia. Porque eu botava tanta coisa dentro. E depois eu tava com mal aqui. Com a dor aqui no braço. De tanto peso que eu carregava na bolsa. Então, aos poucos eu fui me adaptando a utilizar bolsas menores. Pra evitar esse problema de peso. Na coluna que não faz bem, né, meninas? Vocês sabem que mulher, quando tem bolsa, começa a colocar um monte de coisa dentro. É um desastre, ó. E quando tem uma festa à noite, um coquetel, uma festa especial, né? Um jantar. Eu gosto de ir com essa aqui também, da Louis Vuitton. Aqui ela é um show de mimo. Essa bolsa linda, linda. Vamos. Ela abre assim. Deixa eu mostrar como ela abre. E fechamos assim. E ela é pequenininha também. Então, por isso que eu uso ela à noite. Porque além dela ser uma graça, ela... É... Cabe no meu telefone, que é o que eu levo. Meu telefone, meu documento, um batom. E nada de mais especial. E ela vai bem pra todas as ocasiões. Porque não adianta ter tanta bolsa assim, né? Então, é bom sempre ter uma, né? Que é aquela bolsa-chave que você pode utilizar ela pra várias ocasiões à noite. E que você está sempre bem. E é isso, meninas. O vídeo de hoje era esse mostrar minhas bolsas pra vocês, né? Aos pouquinhos eu vou mostrando um pouco das minhas coisinhas pra vocês, né? Pra vocês me conhecendo melhor e sabendo meus gostos, né? E quem que não gosta, né? De saber o que a outra gosta, né? De usar. Então, é sempre bom, né? Passar um pouco das nossas coisas pra vocês. Dos nossos gostos. Das nossas ideias. Né? E é isso, meninas. Espero que tenham gostado das minhas bolsas. Faço um okzinho no meu vídeo, ok? Se inscrevam no canal. E se quiserem, deixem comentários também pra outros vídeos, ok? Beijo. Fiquem com Deus. E não deixem de me acompanhar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.